Opa, meus genegos, minhas genegas, tudo bomzinho com vocês. Feliz 2021, viu? Um feliz ano de novo pra vocês tudinho. Começando o primeiro vídeo aqui de 2021 e nós tá indo pra ter uma andareia, rapaz. Eu, compadre anjinha, Zé Gatão e Osorinha. Aí parei aqui pra nós tomar um mó, carinho, poxa. Vamos embora, né? É, tá uma riqueza, homem. Pode dizer, Gatão. E o café? O café não chega, não, hein? Não, tu paga só. Rapaz, quem pagou só os orinhas de hoje? Rapaz, eu paguei, mas o negócio não chegou ainda, não. Tá demorando mais. Agora, compadre anjinha, eu só fiquei cumprindo aquele dinheiro que pagou o café, era o dinheiro que ele ia cortar o cabelo. Não, com o cabelo da moleque, né? Essa gente tá moleque. Ô, compadre anjinha, Zé Gatão. E essa, Zé Gatão? Agora tu pediu isso o que pro café? Buxado, que? Que demorou dessa, Zé Gatão? Eu pediu um abacaxeiro, mas parece que ainda tão cozinhando aí. Muito bom, tem um abacaxeiro do nada, né, pade anjão. Isso que é bom. E ela dizia que me odeia. Ô, Buxado, quero pedir um cuscuz no caso de boi. Não, um cuscuzinho é até que vai lá, né? Não, não tira dele, seu biote. Uma hora dessa da manhã, o outro dia foi feijão. Dá pra comer feijão logo cedo. Ah, rapaz. Eu tava ruim com essa demora aí, rapaz. Era coisa grossa que vinha pra andar e comer. Boa, Zareno. Tá ocupado de mim que saiu, eu já tô pra ocupado. Come, come a sua abacaxeira, relaxa. Tu anjinha foi no banheiro. Não é capaz, não. Não chegou ainda, não. Tá dando um bichinho, vai procurar ele. Vai subir a manhã, sabe que eu vou saber com as negrinhas lá. Eita, vai ter o doido pra chegar na praia, rapaz. A minha escumora só de vida, então. Eita, balança, 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 balança. Eita, tem coisa melhor não, rapaz. Porque eu vou dar uma mijada quando tá apertado, não, viu? Eita, agora tomara que o café tenha chegado na mesa. Porque com a fome que eu tô, não dá pra chegar em teu mandarão, não. Eita, dona. Olha. Tá vindo? Menino. Cafézinho tá bom, não dá pra fazer lá, Tão. Tá, tá bom. Uma charfezinha, um queijinho, você viu? Quem tá se cunhando todinho aí? Dá uma tapa nas coxas dele, Larijinha. Ele tá engasgado, isso. Eita, compadre Zagatão. Menino, tá gostando do passeio? Nossa, eu ia pôr demais. E é bonito aqui, viu? Eita, uma riqueza. Eu tinha vinte por aninha, só nessas minhas. Bonita é a praia quando eu chegar lá, viu? Agora, rapaz, nem parou aqui pra com o patasalhão de cagar. Você lavar as mãos ali? Nossa, lavar as mãos só se for de merda. Olha o papelzinho que caiu. Ah, o papelzinho que é pra enxugar as mãos, né, seu vivo? Ué, vamos logo, rapaz. Eita. Chegamos aqui, tu mandaram aí, rapaz, graças a Deus. Eita, compadre Zagatão. Oi, seu gato, é que sim, né? E é bonito aqui, viu? E aí, compadre Larejinha. Dá pra tu passar protetor aqui, né? Poxa, com certeza, compadre. Mas com o patinho vinheta, tu passa, né? É pra passar onda, naibunda. Não, naibunda não, rapaz, naibunda, rapaz, naibunda. Aqui, na regadinha. Nos braços. Ah, tá certo. Daqui a pouco tomar um banhinho, pá. E esfriar o quinturão, né? Eita, compadre Larejinha. Tá passando em Larejinha, né? Oi, sei lá, rapaz. Dá um protetorzinho aqui nele, pra o bichinho não se queimar, né, seu biu? Ah, é. Oxê, desses rodas, foi o quê? Molestar aí, seu biu. Oxê, Tom. Pera aí, seu biu. Oxê. Vou colocar de roupa aqui, amor. Pera, cara. Eita. Vocês não andam, não, é? A Laranjinha ali, a Laranjinha fica se gancando. Ó, com mais agatão. Ué, agora tu não tomou banho perto desse homem, não, viu? E o que é que ele tem, seu biu? Ué, você tá com o furinho cadendo a merda ali. Não, achei nada, rapaz, velho, ali. Tá perdendo demais, olha os mochilas sozinhos, carregando. A gente tá carregando sozinha. Oxê, vocês estão se aproveitando da minha noixinha. Eita, esse bicho da mulher. Ô, seu biu, mas é bonito aqui mesmo. Eu acho bonito, acho que o maté que eu vou ver lá, só de casa. Seu biu, olha a igreja ali, pra não orar. E pro seu, sei lá, seus pecados. A melhor coisa, seu biu, que eu não vi, foi no... Eu já ia me beijando com a mão esquerda, rapaz. Olha, a melhor coisa que eu já vi foi no casê Maribel. Ô, seu biu. Solteiro hoje aqui, olha. Hoje eu vou olhar as outras. E tem muita mulher bonita bem aqui, você viu? Ih, tu olha, o mar. Eita, nossa senhora, é bonita demais o mar. Toda vez que eu vejo ele, é como se fosse a primeira vez, pia. Danado. Nossa, o teu beijinho é bonitinho, mas aqui, compadre, viu? Oxê, rapaz, tu nunca tinha vindo, não, foi numa praia, não, foi? Não, não. Tu vai ver a água, é bem docinha, rapaz. Ó, compadre Zarin. Ela botou dentro da vida, ela tá rafa, viu? Oxê, aqui, olha, só tem piranha aqui dentro, vai. Mas, eu vi, cadê as mulheres que você falou que tinha aqui, né? Oxê, tu não tá vindo por aí, não, é? Mas é dos outros, isso fica bolhado demais. Ó, compadre Zarin. Tem que ter cuidado dessas piranhas, senão elas comem o gogo de nós, viu? A primeira barra não tem, elas comendo o caba até lá e pronto. Eita, mas eu acho que eu vou dar um passeio de barco hoje, se elas não andam, compadre Zarin. O senhor vai dar o quê, homem? Um passeio de barco. Sim, e pra mim isso ia dar outra coisa. Oxê, me lembro. Nossa senhora, que passarinho grande da mulher, só é. Tá vendo? Mas se eu tiver trajei da espingarda. Eu atirava nele dentro daqui. Era um tiro da moléstia. Eita. É uma riqueza, vamos pro lugar desse, rapaz. Eita, olha que monte da moléstia ali, olha. Tente todo canto aqui, rapaz. Eita, olha que não saiu mais. Agora que ele vai perder uma coisa, né? O almoço. Acho que vai dar uma linha aqui. Vamos ver, rapaz. Deixa ele falar com aquelas besteiras dele. É, aqui vai pagar, tem que ir, hein? Vai comer, olha que vai pagar. Vai comer, olha que vai pagar. Ei, 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 ei. Pra que é correr, pra que é correr pra tomar. Quanto da perfeitura, olha. O quê? É, é, é. E aí, você manda aqui nem a bote, cara. Não tem cuidado, não. Vem fazer o mandato de direito, mas depois tem o New York. Bora, bora. Eu vou ver se a promesa chega. Ninguém me chama para comer piscões, né, aqui. Ó laranjinha, fica triste, não, ó. Por que cê pegou uma água aí ó, é bonzinho pra matar os povos também, ué, quer água aí, eu acho que manda beber a vontade, ué. Pode ir pagar a conta depois, paga a conta depois, não vai se embora não. Não vou botar tudo mais, ué. Olha a conta mais tarde pra você pagar, ué. Ei, deixa eles poder perder essa água aí, eu vou do lado de uma velha. Não se paga, por cê. Olha o pencegador, tu não precisas saber nadar? Se levanta, cai em rosa, o diabo. Que acuda, sábio. Nossa senhora. Meu filho, fica em pé, rapaz, aí é rosa, não diz, sábio. É afogado, sábio. Fica em pé, Daniel, cai em rosa, rapaz. E é, sábio. Não diz, sábio. É só que falou logo. Ô, chame, nossa senhora. Ele tá morrendo afogado. Que macho, pandalão. E aí, sábio, sábio. Eu também, ó. Vamos arrumar, sábio. E aí, sábio. Rapaz. Agora, bicho ali, arruma. Você fala logo, pê, você sabe? Olha onde tá? Hein? Olha onde tá? Bicho, olha no tomal, rapaz. Tá olhando ali no morado, sábio. É o? Você. É o velhinho. 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 É o velhinho, rapaz. É o velhinho. 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 É o velhinho.